A música, né? A música pra Tchacalura Não chora, Carolina Pra vó do Julinho Eita nó Pra chegar aí, tem gaiteiro Chora, 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 Carolina Esse choro é bom de chorar Canta, 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 Carolina Quando tem vontade de cantar Chora, 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 Carolina Esse choro é bom de chorar Canta, 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 Carolina Quando tem vontade de cantar Um coração magoado, não consegue disfarçar E uma dor que vem no peito, uma vontade de chorar Mas às vezes é preciso, não se deve segurar E brilha mais que um sorriso depois de desabafar Chora, chora, chora Carolina, que esse choro é bom de chorar Canta, canta, canta Carolina, quando tem vontade de cantar Chora, chora, chora Carolina, que esse choro é bom de chorar Canta, canta, canta Carolina, quando tem vontade de cantar Um coração magoado Não consegue disfarçar E brilha mais que um sorriso Depois de desabafar Chora, 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 Carolina Esse choro é bom de chorar Canta, 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 Carolina Quando tem vontade de cantar Chora, 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 Carolina Esse choro é bom de chorar Canta, 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 Carolina Quando tem vontade de cantar Também a felicidade Esse logo no olho Canta o coração da gente Canta em qualquer lugar Mas às vezes é preciso Não se deve segurar E brilha mais que um sorriso Depois de desabafar Chora, 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 Carolina Esse choro é bom de chorar Canta, 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 Carolina Quando tem vontade de cantar Chora, 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 Carolina Esse choro é bom de chorar Canta, 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 Carolina Quando tem vontade de cantar Chora, Carolina Chora, 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 Carolina Eu pedi